O que é o Jãozinho? Jãozinho, meu filho? Tá estudando aí? Tá fazendo aí o... O dever de casa? Será que esse menino tá mexendo? Tá fazendo o dever de casa? Tá fazendo o dever de casa? Esse bavão aí cansado... Jãozinho? Jãozinho? O que faz? O que é que esse vejo tá falando aí, ó? O velho de um pão que dá nada, eu mexo no atizabo, pai. Desça atizabo, rapaz! Desça atizabo, eu não quero você nesse atizabo. Eu já disse, Jãozinho, eu não botei você pra trabalhar no picareto, na estrovenga ou na Chibanca, ou no Cabo do Machado, na Foice, pra você estudar. Aí o Joãozinho tá aí num tal de um zap zap. Você sai desse zap, Joãozinho. Eu dou no teu focinho, Joãozinho. Esse menino tem o pontinho. Isso tem um fuzoeiro, um labafé. Ele sai do zap, rapaz. Ó, Joãozinho. Olha o dedo, velho. Trabalhar, oi. A vida mudou, já mudou. Os jovens de hoje é diferente. Nós somos o da moderna, rapaz. Olha a história do velho lá, trabalhar. Hoje é só estudar, rapaz. Viver a vida mansa. Ui, chegou outro atuzapo, pai. Olha, ele mudou o atuzapo pra mim, olha. O que foi que tu falou, Joãozinho? Fica só rumungando, rumungando. O que foi que tu falou? Você me respeita, Joãozinho. Você me respeita. Os jovens de antigamente. Os jovens de antigamente eram direitos, rapaz. Não tinha essas coisas aí, não. Nosso negócio era suado, era trabalhado. Não é assim, não. Vale ficar aí num tal de um zap, um zap. Na nossa época, os jovens eram diferentes, não eram assim, não. E pra mim, isso é coisa de ser vergonha. Aí fica só num trabalho. Aí eu mando ele ir pra escola, ficar aí bagunçando. Você me respeita, Joãozinho, viu? Você me respeita enquanto é tempo. Porque eu já estou me jangando. Eu já estou me aborrecendo, já. Não enganga do bode, rapaz. Põe o moleque pra trabalhar. Fica dando trabalho aí. Trabalhar não quer. Aí vai estudar. Aí fica aí na maloqueiragem aí. Você deixa de pontinho. Você deixa do seu pontinho, viu? Se você disser mais um ar, eu quebro tua cara, viu? Olha, bora. Olha lá, um ar. Atizap. O velhão pegou. Pegou, olha. Pegou, velhão. O negócio é atizap mesmo, rapaz. O negócio é que eu quero estudar aqui, ó. Comer bem, beber bem. Aí tem que trabalhar e já se foi. Agora é só atizap, é redissociar. Isso, é redissociar. Trabalhar, olha só, tu velho. Você é no seu tempo, velho, cordão. O que foi feliz, Joãozinho? Fica só rumungando, rumungando. Ainda está me remedando? Você está me remedando, Joãozinho? Está me rumungando, rumungando e me remedando? Tu velho pegou lá, velho, cordão. O seu barril, toma aí, ó. Olha aí, Joãozinho, me respeita, olha aí. Eu avisei, Joãozinho, eu não disse aí, ó. De coisa, rumungando, rumungando e eu dou um estresse, tá? Para não ficar dormindo ainda, viu? Vai estar bem, mas não está morto não, meu filho. Vem com asfert! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.